Fala rapaziada que tá assistindo meu canal, tudo bom com vocês, comigo está bom? Galera, você que não é inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo, ó um boné aí Só que não é do meu canal não, mas eu tava pensando em fazer um, galera O que é que vocês acham? Sei lá, pra dar pra um primo, pra um amigo, pra um conhecido, pra um fã Sei lá, pra alguém, né? Também comemorar aí os 160, mano Cara, no YouTube, né? Estamos com o canal aí, a Tabelas Bom demais, tô gostando muito, galera Só agradecer, cada um de vocês, mano Tem uma galera como? Junta comigo Eu sei que tem gente aí que tá como? Às vezes eu falo, ah, tem gente que não sei o que comigo Às vezes o pessoal pensa que a gente tá mansão Não, mano, algumas pessoas que seguem, tá ligado? Porque tem muitas pessoas que seguem, galera Não é pra ajudar, gente, é pra ficar de olho na vida do cara Mas assim e tal, entendeu? Mas eu tô ligado que aqui tem uma galera como? Que eu posso contar com muita gente, mano Eu agradeço muito a galera, meu público do YouTube, tá ligado? Eu sempre falo, meu público do YouTube, esquece É muito foda Não desmerecendo do Instagram e nem do TikTok Mas como o YouTube, mano, é Mano, o YouTube é... Vocês são os que pagam minhas contas, entendeu, galera? Então é só gratidão, mano, por vocês Tá me ajudando, deixando like, comentário, galera Isso é muito importante, tá ligado? Às vezes a galera pensa, ah, quer like pra quê? É só pra dizer que ficou bom? Não, mano, é porque ajuda, tá ligado? Não esquece, mano, o YouTube é como... Mano, eu queria falar também pra vocês, galera Mano, sei lá, você que tem um menino aí na sua casa, mano Engraçado que faz alguma presepada, uma munganga, mano Se você tiver com um celular, mano Já vai pesquisar como que faz um canal, galera Mano, nós temos que, como? Trabalhar um pouco na internet também Explorar algumas redes sociais, entendeu? Mano, o custo é você aprender, entendeu? Eu achava que não dava nada, mano E quando eu, tipo, aprendi, peguei a visão O que é certo, o que é errado O que tem que fazer pra dar tudo certinho Vê aí, mano, eu tô metendo muita marcha Então, galera, eu indico muito pra vocês Explorar essa plataforma, entendeu, galera? Mano, filma seu dia a dia Conta uma história Aí, mano, manda pacar da desgraça Quem falar merda com vocês, entendeu? Sempre vai ter gente Ah, isso daí é besteira Ah, isso daí é perca de tempo, entendeu? Mas mete muita marcha, mano Os erros de não ter, assim, muito YouTube, pá É porque tem uns que, mano, começa e para, tá ligado, galera? O segredo é não parar, mano É meter muita marcha, gravar muito vídeo Quanto mais vem dificuldade nessa plataforma aqui Aí é que nós tem que gravar, mano Eu peguei essa visão e Várias pessoas já me deram essa visão Pessoa, mano, que tem um YouTube como? Bom demais, entendeu? Então, galera Mano, você aí, sei lá, do interior Eu sei que no interior aí tem alguém engraçado Um menino que sabe fazer alguma munganga Alguma coisa que dá para gravar, mano Sem... Sem incomodar, mano Tipo, sem incomodar Quem não quer ser incomodado É aquela desgraça também, né? Eu digo assim, fazendo certo, entendeu, mano? Sem fazer muita coisa no YouTube Sem falar muita palavra Cachorro da besta fera Menino Sem xingar também, né? Mano, às vezes capola e tal Aí o cara tem que fazer aquela... Falar um prequito de vez em quando, né, mano? Também que não é nada demais Às vezes a galera Porra, Diogo, tu falou prequito Cara de prequito, mano Cara de prequito Não é tão agressivo do que Muita gente aí vê na televisão, entendeu? Eu acho que na televisão passa coisa pior Cidade Alerta Só que passa coisa feia, entendeu? Então nem vem querer criticar, entendeu, galera? Então o segredo, mano Você mete muita macho, galera Eu tenho certeza que em alguma redondeza Do Maranhão, do Nordeste Ou de qualquer outro estado, mano Tem algum menino que sabe fazer alguma coisa Entendeu? Sabe fazer alguma coisa Que alguém vai gostar Alguém vai valorizar Ele pelo que ele faz Aquilo dali, entendeu? Então eu indico muito para vocês, mano Metei macho no YouTube Criar um canal Saber como criar Também não ficar só perguntando Ei, como que é? Como que é? Não aprende de jeito, não, mano Só aprende Praticando, entendeu? Para você ficar bom numa coisa Você tem que praticar Já falei para o meu irmão, mano Quando eu chegar lá Eu vou gravar tudo, galera Juqueira A queda de cavalo O negro caindo de riba De pé de pau E eu já falei para o meu irmão Pô, mano Crie um canal Grava Mas o bicho Só quer saber De correr vaquejada Aí eu disse Mano Crie um canal Correndo vaquejada E grava Mas o bicho não quer Ele pensa que a internet Não é Não sei o que para ele Mas Quando eu chegar lá Vai ser diferente Eu vou gravar ele Ele também não gosta muito De estudar Preguiça No mundo Quem tem é ele Agora vaquejada Para ele É tudo na vida Só porque eu já falei Para ele Vaquejada, mano É que nem jogar bola Ou qualquer outra profissão Tu tem que entrar Para ser o melhor Entendeu? Porque vaquejada Você está ligado, mano Aí senha Se você ficar errando Você tem que ser bom, mano Naquilo Porque Agora se for Para ir para vaquejada Só para beber cachaça Aí não, mano Se for para correr Vaquejada Aí tem que Beber umas cachaça Mais ficar aprumado, né De boinha Para correr direitinho Entendeu? Mas ele está correndo, mano Eu vejo alguns vídeos dele, né Presta para nada Estou zoando, galera Ele é novo, mano Está praticando agora O nome dele é Diego, galera Para quem não sabe É Diego, meu irmão mais novo Tem uns 18 anos Completou 18 Eu vou completar Aí ele corre vaquejada, mano É invocado com isso, entendeu? E às vezes também Eu vou correr até mais Ele esquece Estou zoando, galera Não dá para mim, não Não dá Dá para me tomar uma Dançar uma forma Mais negra Daquele jeitão Que eu gosto de Levar uns 40 litros De pitu Né? Um 2 a 3 Ubre de nuvia Para o caba Assar Com meio saco De farinha de puba Né? Assim um curo De toitinho De porco Para o caba Assar Para passar na farinha Ferreiro E cachaça, meu filho Acaba dançando Tá Mora, né? É isso aí Vamos lá para cadê o menino da Goiaba Ele estava pelando aqui, galera E agora Aquele filho Tá perto Chega aqui, macho A gente É porque Você estava tomando um café Tomou café? O café acabou A gente acordou tarde Não Eu tomei café, meu patrão Não Eu tomei um pouquinho Porque eu quis Um pouquinho Mas tinha suco Tinha melancia Abacaxi Pão Manteiga E aí, mãe? Como é que está? Eu estou bem, mano Estou bem e estou feliz, né? Estava falando aqui para a galera, mano Do meu irmão, tá ligado? Do meu irmão mais novo Que gosta de vaqueirada Eu estava te falando, né? É uma preguiça da peste, mano E teus irmão, mano? Não, meu irmão gosta Gosta de trabalhar Meu irmão não gosta de internet não, mano Meu irmão Tem um que gosta Já o outro é meio de fora Mas tem um que gosta de trabalhar mais Que não gosta de internet E o que gosta é mais preguiçoso E eu sempre falando aqui para a galera, mano Alguém do rapaz De já limpar a venta no vídeo, mas Eu estava dizendo aqui Para a galera Que eu sei que nesses interiores, mano De alguma De algum lugar do Nordeste Tem alguma pessoa Que sabe fazer alguma munganca Que dá para gravar Que dá para fazer um canal, mano Dá para meter muita marcha, né, galera? É só querer, velho Eu indico, sim Porque é só querer, tá ligado? Começa tudo certo Será que dá bom? Olha Olha a cara dele Olha a cara dele, galera Será que dá bom? Aí você mete tudo lá Só gravar, tá ligado? E de uma hora para outro vídeo Vai estourar, velho Vai estourar Uma hora vai dar Uma hora vai dar bom Uma hora vai dar bom, galera Mano O custo é você monetizar o canal Você já começa sem mais, entendeu? É isso daí, galera Se você gostou desse vídeo Já vai deixando Aquele likezão Para ajudar, entendeu? Comentar bastante, galera É isso daí Deixa a dica de vídeo aqui Que mais tarde tem vídeo Não vai parar É isso daí, tamo junto Tchau Tchau Tchau